Passa agora a puxada da boa, eu disse que acabou de ouvir Opa, o da fia da asteroide Puxada boa não ainda Olha só aí no chão minha gente Quanto coquinho Isso aqui é uma fruta que está nesses coqueiros aí Aqui na nossa região Eu vou ampliar aqui para vocês verem um pouquinho Lá em cima, está um pouco meio escuro Mas isso aí a passarinhada se alimenta E também alguns bichos conhecidos como os coati Eles gostam muito disso aí E vou fazer a minha pescaria hoje aí Nesse açudão aí Mais embaixo aqui assim Ali no meio daquela galhadinha aqui Na frente ali E vou chegar até ali minha gente Então minha gente, eu vou fazer a minha pescaria aqui Bem aqui na frente aqui Eu estava ali em cima ali E desci até aqui E é onde eu vou fazer a minha pescaria nessa tarde Bem na frente aqui Bem na frente aqui Quero jogar um tratinho aí Para ver se pega alguns peixes aí Para fazer aquela pescaria Pessoal Não sei ainda se é inverno ou não é Mas a gente que gosta de pescar A gente vai atrás do peixe Se não pega no rio, não pega no corgo A gente vai nos açudes aí Os açudão velho que tem aí Com muito tempo já E tem bastante peixe Pede para o dono E pesca minha gente E eu estou aí para fazer uma pescaria Para vocês verem nessa tarde Antes de eu colocar o anzol na água Minha gente Quero agradecer a cada um de vocês Que está com nós no JBR Pescarias Vocês que estão chegando aí Sejam bem-vindos Aquele abraço para todo mundo Que Deus abençoe grandemente A vida de todos Você novo aí no canal Se inscreva para dar aquela força para nós Compartilhe com os amigos Deixe seu comentário E vamos pescar galera Vamos pescar que é finalzinho De tarde, solzinho Velho está se escondendo já Milhozinho picado Minha gente Raçãozinha de codorna E vou jogar aqui Dois pinhadinhos E vou sentar aqui Minha gente E vou pescar Opa Puxada boa Galera Olha aí Já encostaram No milhozinho E na raçãzinha Minha gente E é bonita E é bonita galera Mas ela está bem boa Olha aí o tamanho dela E vai para o balde galera Vou botar uma aguinha no balde E já vai para o balde Olha aí coisa mais linda Até me deu uma água na boca Já Oh delícia Não é aquele tilapão né galera De um quilo Mas é uma tilapão bonita Bonita é bonita Opa olha aí Que boa puxada Minha gente Agora levou 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 Ele já subia a linha Minha gente Nossa essa daqui é maior ainda Galera Essa daqui é maior ainda Galera Olha aí Amarelona Que nem aí você ia dizer Pai Essa é amarela Olha aí Que cor mais linda Eu não sei porque Que umas são amarelas Outras são vermelhas Mas Enfim Está na mão Minha gente Olha aí Que coisa mais linda Essa daqui não é tão grande Minha gente Mas já vai para o balde também É bonita Essa daqui Acho que a trairona Deu uma dentada nela Que ficou só um pedaço Ali da Levou bonito Olha aí Opa Essa daqui é da asteroida Calma aí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Aí ó Elas não são aqueles tilapão Minha gente Ó Tem até um pedaço Da minhoquinha aqui Do lado Aqui Elas não são aquelas tilaponas Mas Uma época dessa do ano Que nós temos Né minha gente Está muito bom Né galera Está bom demais Não é que está bom Está muito bom E vai para o balde E vai para o balde E vai para o balde Olha aí Agora vai Agora vai Agora vai Agora a puxada é boa Agora a puxada é da boa Eu disse para vocês Minha gente Ah Vem aqui Já faz muita festa Ainda Eu disse para vocês Que a puxada Era boa Minha gente Ó É mais outra É tudo desse tamanho Mas não tem problema Esse tamanho É um tamanho bom Tem bem maior Minha gente Mas Não sei se um pouco É o frio também Né As grandonas Ainda não estão vindo Daqui a pouco Elas podem vir Galera E olha aí Na minhoquinha Uh Ó Catou Catou Vai 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 E Nossa Essa daqui Já é maior Galera Olha aí Que bonitona Que é essa daqui Se eu puxar Vem cá Vem cá Aê Elas estão tudo Mais ou menos Nesse tamanho Mas eu vou ver Se eu pego maior Galera Mas não são pequenas não Olha aí Matilápia dessa Passa de um palmo Me diz o meu compadre O palmo no inverno Fica mais pequeno Uh Ufa Calma aí Ê Calma aí Galera Ó Olha aí Que puxada boa Nossa Puxada boa Não Galera É uma baita Olha aí Essa daqui Já é das maiores Galera Essa daqui Já é das maiores Olha aí Que baitona Minha gente Olha aí Essa daqui Já não é das maiores Galera Nossa Até me dá uma água Na boca Minha gente Uh Vai para o balde Opa Olha aí Já está beliscando De novo Um outro canichinho E a pescaria Está a mil Galera Ali também Olha aí Olha aí O que é que eu peguei Ah não Esse aqui Não é um Esse daqui Galera Eu até vou mostrar Para vocês Olha o tamanho Do bigode Desse jundiar Aqui Isso aqui É o chorão Opa Olha lá O bode está ali Olha o tamanho Desse bigode Desse jundiar Tão pequenininho Eu estou meio assustado Com isso aqui Não sei o que é isso aqui Minha gente Olha aí Vai de volta Às vezes pode ser Um filhote De um jundiar Muito grande Nem sei o que é isso aí Mas acho que é um bigodinho Bigodinho Não é um chorão Desculpa Escapou Escapou Mas aqui tem uma Puxada boa Minha gente Olha aí Uma puxada boa Galera Eu disse que lá Escapou Mas aqui nós Tinha uma puxada Boa Minha gente E é outra Do balde É outra Que vai para o balde Galera Oh Mas o que tem Aí dentro De esse lugar Aí Minha gente Olha aqui Aqui na nossa região Não tem piranha Que come a Eles comem a coisa Então deve ser a traíra Daqui a pouco Pode engatar Um trairão Opa Puxada boa Minha gente Vai levar Vai carregar E vai Dançou 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 Olha aí Já ficou E essa daqui É uma baita Minha gente Mas é uma baita Minha gente Essa daqui É uma grandona Até vou tirar Esse anzol Aqui Deixa eu ver Se eu trago Ela fora da água E aí galera Olha aí Essa daqui Acredito que é a maior Já estou Já estou com umas quantas No balde Galera Mais umas quantas Mesmo E com essa daqui Já dá para fechar Aquele frito Minha gente Ah dá um frito Muito bom Olha aí Frito muito bom Não são aquelas Tilápias de quilo Minha gente Mas são de um tamanho bom Joguei uma raçãozinha De coelho Milho picado Ali Elas encostaram Sentei ali De boa E fiz aquela pescaria E estou indo para casa E quero agradecer A cada um de vocês Que está com nós No JBR Pescarias Vocês que estão chegando aí Sejam bem vindos Você que está mais tempo Com nós Nós só agradecemos Você novo aí Se inscreva Para dar aquela força Para nós Um abração Para todo mundo Gostaria de mandar Em particular Para cada um Mas para todo mundo E que Deus abençoe A vida de todos O lar de todos E a palavra do Senhor Diz Até aqui Nos ajudou o Senhor E vamos ver o peixe galera Pescaria foi aí As coisinhas estão ainda Tudo meio espalhadas Aí minha gente Saquinho que eu trago Milhozinha Raçãozinha E eu estava ali Assim minha gente Coqueirinho Que eu mostrei para vocês Com os coquinhos no chão Aí Para você aí Que já foi do interior Sabe o que eu estou dizendo E para você Que ainda não foi Hoje já Conheceu mais uma Coisinha nova aí Do interior Vamos tirar Os galhinhos Olha aí A grandona Está por cima Eu vou tirar A vinha aí Para vocês É um frito muito bom Já minha gente Olha aí Que frito Não é minha gente Um frito mesmo Daquele Três Seis Nove Tilapona Não vieram a gigante Mas está bom demais E fui galera Até a próxima Tchau 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 Tchau